Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje mais uma sugestão de face venda, mais uma receitinha prática, fácil e super econômica. Para você que está aí com pouco dinheiro para começar, mas precisa fazer alguma coisa para vender, para ganhar um dinheirinho, essa receita é super fácil de fazer, super econômica e dá um bom lucrinho, tá bom? Você ter um lucro bem bacana com ela, para você dar um pontapé inicial aí na sua vida financeira. Sem contar que é ótima sugestão também para você servir para a família, para fazer para festas. Então, vamos lá. Nós vamos começar precisando de 200 gramas de leite em pó, tá? Nós vamos fazer hoje aqui o docinho de leite em pó no sabor de morango. Tem lugares que chama bicho de pé, que é o docinho de morango, né? Eu vou falar aqui docinho de morango, mas você pode chamar de bala de morango, docinho de morango, brigadeiro de morango, bicho de pé, cada lugar chama de um jeito. Então, aqui eu estou chamando docinho de morango. Ele é o mesmo docinho de leite em pó que a gente tem feito aqui já em alguns vídeos, só que agora com sabor de morango. E eu vou, inclusive, deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar os links dos outros sabores desse docinho que eu já gravei o vídeo, já coloquei aqui para vocês, tem o docinho de leite em pó tradicional, que é só o sabor de leite em pó, tem o de leite em pó com coco, tem o de leite em pó com chocolate, agora estamos fazendo esse aqui, que é o de morango. Mas eu vou deixar os links aqui para você que não assistiu, você que está chegando agora e não viu ainda esses outros sabores, vai estar tudo aqui para você poder ver. Você pode estar fazendo separadamente para vender, também uma sugestão, você pode também fazer os pacotinhos mistos, colocar um de leite em pó tradicional, que é só o leite em pó, um de chocolate, um de coco, um de morango, e fazer os pacotinhos mistos, fica legal também, ou só dois sabores, ou um sabor só, como a gente fez nos outros vídeos. Então vamos precisar, 200 gramas de leite em pó, pode ser a marca da sua preferência, se você está aí com pouco dinheiro para investir, procure a marca mais barata, tá bom? Já que você não tem como investir na mais cara, o que você não pode é ficar sem fazer nada, né? Para trabalhar. Procure a mais barata, não tem problema. Vamos precisar aqui de meia caixinha de leite condensado, a mesma coisa, a marca que você quiser usar, tá bom? É leite condensado, tá? Essa aqui não é mistura láctea, é leite condensado. E é aquela caixinha de 395 gramas, nós vamos usar só a metade dela aqui, tá? Meia caixinha. E aqui um pacotinho de suco de morango, daquele que já vem adoçado, também pode ser a marca da sua preferência, tanto faz, tang, frisco, midi, qualquer marca, desde que seja esses que já vem adoçado, tá bom? Sabor morango. Então, é só isso aqui que vamos precisar agora e vamos começar a preparar a massa do nosso docinho. Mas antes de começar a preparar, pessoal, quero pedir para você que está gostando dos vídeos, os vídeos de face-venda, os vídeos de receita, você que está curtindo esses vídeos, deixa o seu joinha aí, é muito importante para o crescimento do canal, tá? Não esquece, tá, pessoal? Deixa o joinha aqui, o seu joinha ajuda muito, o seu like ajuda muito o canal a ser divulgado para outras pessoas e assim poder crescer mais rápido, tá bom? E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. Vamos começar a preparar os nossos docinhos agora. Então, vamos pegar aqui um recipiente, eu sempre falo que é bom você pegar um que tenha um tamanho assim bom, porque a gente vai ter que amassar o docinho, precisa de espaço. Vou colocar todos os ingredientes aqui, ó, o leite em pó, o suquinho de morango e o leite condensado. Vamos colocar tudo aqui e agora, pessoal, o modo de preparar essa receitinha, esses docinhos, é bem prático, não vai ao fogo, não precisa de geladeira, nem fogo, nem geladeira, é super econômico, super prático. Porém, aqui você tem que pôr a mão na massa, tá? Não tem outro jeito, aqui é misturar com as mãos. Vamos misturar, como eu já disse, é bem fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Vamos misturar aqui com as mãos até que a nossa massa, ela fique lisinha, ela fique tipo uma massa de modelar, entendeu? Ela não grude mais nos nossos dedos e nem no fundo da vasilha aqui do recipiente, tá? Ela vai ficar uma massa que ela vai limpar aqui os cantinhos, o fundo do recipiente. Então, vamos apertando assim, ó, até que ela não grude mais na nossa mão. Pessoal, essa é uma massa também que é fácil de você consertar, caso você não esteja chegando no ponto. Por exemplo, é porque de acordo com a marca dos ingredientes que você usa, pode dar alguma alteração, tá bom? Então, caso a sua massa esteja ficando muito seca, tá ficando só uma farofa e não quer grudar, você coloca um pouquinho mais de leite condensado, aos poucos, tá? Pra não perder o ponto. Caso a sua massa tá ficando muito grudenta, não tá chegando no ponto de desgrudar das mãos, de fazer isso aqui que eu já tô começando a fazer, que é limpar a vasilha com a massa, aí o que é que você faz? Você acrescenta um pouquinho mais de leite em pó, tá bom? Essa é a maneira de consertar quando você não alcança o ponto. Aqui, ó, já tô praticamente no ponto. É simples, simples, tá bom? Se ficar muito seca, tipo uma farinha e não gruda igual tá a minha aqui, ó, a minha tá no ponto já. Mas se a sua tá ficando muito seca, tá ficando tipo uma farofa, não tá grudando os ingredientes, aí você acrescenta um pouco mais de leite condensado. E se tiver muito grudenta, muito mole, grudenta e não quer formar essa massa lisinha aqui, aí você acrescenta um pouco mais de leite em pó. Pouquinho! Que é pra você alcançar o ponto. Eu cheguei no ponto aqui, ó. Limpou a vasilha, ó, não gruda mais na minha mão, tá vendo? Essa mão aqui tá suja porque foi a que eu comecei, mas olha aqui, ó. Ela não gruda mais, se tornou já uma massa que não gruda mais na minha mão, ó. Tá tipo uma massa de modelar, tá? E ela já limpou a vasilha aqui, ó. Então aqui nós chegamos no ponto. Essa mão aqui porque já tava suja, que foi com ela que eu comecei a trabalhar. Agora aqui, pessoal, vou só dar mais uma amassadinha pra misturar bem o suco, porque quando a gente usa só leite em pó ou algum outro ingrediente é mais fácil. Agora aqui nesse caso, que é suco, é bom você dar uma, ó, faz assim umas apertadinhas, que é pro suco se dissolver bem na sua massa, tá? Pra não ficar, tá vendo? Tem uns risquinho branco, que é pra sua massa ficar toda rosinha. Aí você mexe um pouco mais de tempo, mesmo tendo chegado no ponto, que já tá no ponto, ó. Mas você mexe mais pra incorporar bem aqui os ingredientes. Então aqui, pessoal, já temos a massa no ponto perfeito, ó. Tá bem agregado aqui os ingredientes, ó, o ponto da nossa massa. Não fica esfarelando, não fica dura e nem fica grudenta, tá vendo? Tá no ponto... Nossa, eu tô batendo na câmera aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Tá no ponto perfeito, tipo uma massinha mesmo de modelar. Agora a gente vai deixar ela aqui na vasilha descansando por uns 20 minutos, tá? De 20 a 30 minutos, mais ou menos. Esse descansar faz ela ficar um pouquinho mais firme, tá? Mais fácil pra você modelar os seus docinhos. Então, ó, deu, abri um pouquinho aqui e deixo aqui. Vou deixar descansando de 20 a 30 minutos. Então, pessoal, agora que a massa já descansou, vamos começar agora a enrolar os docinhos. Eu tenho aqui açúcar, tá? Açúcar refinado. Você pode estar usando o açúcar cristal também. Eu acho que o refinado fica mais discreto, né? Pra enrolar, pra passar o docinho. Mas você pode também usar nessas casas de doce, de artigos pra confeitaria. Você encontra o açúcar colorido. Tem o açúcar vermelho, verde, todas as cores. Aí você pode usar aquele açúcar vermelhinho. Também fica bem legal. Ou você pode passar diretamente no leite em pó. A gente tá passando aqui o docinho. Eu vou passar no açúcar mesmo, porque eu tô fazendo uma receita econômica. E pra mostrar pra vocês que com pouco dinheiro tem como você começar a trabalhar. E não precisa untar as mãos aqui, ó. Tô com as mãos limpas, higienizadas. Não precisa untar, tá? Não precisa passar manteiga, não precisa passar nada. Aí você vai pegando e eu faço a olho, tá, pessoal? Não sei falar quantas gramas tem cada docinho. A única coisa que eu sei falar pra vocês é que eu faço docinho de um tamanho que dá naquela forminha número 5 de brigadeiro. Tá bom? Eu faço é a olho. Eu não tenho negócio de balança, não, pra ficar pesando, porque eu nem tenho balança. Então, aí, ó, aqui é só passar no açúcar, ó. Quando é aquele açúcar rosinha, vermelhinho, fica mais bonito ainda o seu docinho. Mas aqui, ó, esse açúcar também, ele não atrapalha em nada, não. Ele é branquinho, mas ele dá uma sumidinha já, já. E o seu docinho fica numa cor legal. Então, assim é que eu faço. Eu vou pegando aqui os pedacinhos, ó. É super macio, tá, pessoal? Não é duro, tá? Pode ficar tranquilo. Quanto à validade, gente, esse docinho, ele tem a validade de 10 dias, tá? Não precisa você conservar ele em geladeira. Em momento nenhum, nem na preparação, nem depois de pronto, não vai à geladeira, tá? Nem fogo e nem geladeira. Eu vou embalar aqui pra vocês verem como que eu embalo pra vender. E é conservado em local fresco, local seco e arejado. Só isso. Eu costumo até deixar num pote, numa vasilha limpa, com tampa, lógico, em cima da geladeira. É onde eu costumo deixar aqui em casa. Aí você vai procurar um local na sua casa que não dê formiga, né? E um local que seja seco e arejado. Não precisa ficar na geladeira. E a validade de 10 dias, conforme o local que você mora, até 15 dias. Se for um lugar fresquinho, que não faz muito calor, até 15 dias você conserva ele tranquilamente. Mas, olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não vai ser necessário você guardar esse docinho por tanto tempo. Porque você vai vender tudo. Em 10 dias você já vai ter feito essa receita umas 10 vezes. Pra vender mais, tá bom? Em nome de Jesus. Porque é um docinho tão gostoso e é baratinho. Você vende rapidinho. Uma saída aí é fácil de você carregar, porque é leve, não pesa, né? Igual outros produtos aí, que se você for vender, tipo geladinho, bolo no pote. Essas coisas são mais pesadas pra você carregar. Esse aqui não, esse aqui é leve. É facinho. Você dá uma andadinha aí ao redor aí da sua casa, você vende tudo. Esse aqui é pra você fazer dinheiro rápido. E é muito, muito gostoso. Ó. Então, eu vou enrolar aqui todos os docinhos. Vou passar aqui no açúcar, assim. E já já eu volto mostrando quantos renderam. Mostrando como que eu embalo pra vender. O valor de custo e qual o valor que eu vendo. A sugestão do preço de venda, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Então, pessoal. Aqui eu terminei de modelar os docinhos. Renderam 52 docinhos, tá? Rendeu aqui 52. Eu faço, como eu disse pra vocês, o tamanho que dá pra colocar numa forminha número 5. Agora, eu vou embalar esses docinhos. Pra mostrar pra vocês como eu faço a embalagem pra tá vendendo os docinhos. Eu uso um saquinho. Eu compro medida 10 por 24. Esse pacotinho com 100 unidades, ele sai em torno de 2 reais. É um pouquinho menos de 2 reais. Então, é bem baratinho, tá? Vou usar aqui o fitilho pra amarrar, pra ficar bem bonitinho. E eu coloco em cada saquinho 5 docinhos. E já vou passar pra vocês aqui os valores, tá? Quanto que eu gastei. Quanto que eu vendo. Ó. Eu coloco 5 docinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco 5 docinhos no pacotinho. Aí, eu pego um pedaço de fitilho. Pedacinho de fitilho. E amarro. Tudo isso aqui, pessoal, é bem baratinho. O fitilho também é super barato, tá? Na loja de embalagem, você encontra os rolinhos. Ó, se você quiser usar um lacinho de cetim, colocar etiqueta, aí fica à vontade, né? Você pode também, como eu disse, já tem outros vídeos aqui de outros sabores desses docinhos. Aí, você pode fazer sortido, entendeu? Fazer vários sabores num pacotinho, ou dois sabores, ou só de um sabor assim. Aí, fica a seu critério. Você usa a sua imaginação e também o gosto dos seus clientes, né? Porque, de repente, você vê que seus clientes gostam, prefere que você faça eles, assim, vários sabores. Ou de um só sabor, que vende mais. Aí, fica ao seu critério. Olha como fica bonitinho o pacotinho, ó, pessoal. Cortei aqui um pedaço que sobra. Tá aqui, ó. Tá prontinho pra ser vendido. E é uma delícia, gente. Não fique preocupado, porque, ó, é molinho, tá? Ó, não é duro, tá bom? Você pode vender sem medo, porque é muito gostoso. Só tome cuidado pra hora que você estiver fazendo, você não cair na tentação de ir comendo, comendo. Quando você vê, seu lucro ficou tudo na sua barriga. Porque é muito gostoso. E a tentação é grande de comer, sim, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês. Dá vontade de comer tudo. E, então, eu faço esses pacotinhos aqui, pra vender. O preço de custo que saiu pra mim, desses docinhos, pessoal, foi o seguinte. Eu gastei R$6,00 nessa receita. E rendeu 52 docinhos. Então, cada docinho, eu arredondei pra 50, porque 2 não vai dar pra fazer pacotinho aqui, né? Caso você queira fazer em maior quantidade, é só você dobrar a receita, tá? Cada docinho saiu pra mim por R$0,12. Um pacotinho desse fica pra mim por R$0,60. Então, o preço que eu sugiro pra vocês venderem é de R$2 a R$3,00. Um pacotinho desse. Eu vendo aqui por R$2,00. Você pode vender por R$2,00, R$2,50, R$3,00. Depende do local onde você vai trabalhar, onde você vai vender, tá bom? E também, esse preço de custo varia de acordo com cada cidade, com cada localização. Porque você pode pagar mais caro, como você pode pagar mais barato nos ingredientes do que esse valor que eu paguei. Esse valor que eu faço é de acordo com o valor que eu pago nos ingredientes que eu compro aqui na minha cidade, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Há mais uma sugestão. Quando eu faço esses docinhos que eu pego em comenda para festas, eu cobro R$35,00 o cento, tá bom? 100 unidades, eu cobro R$35,00. Coloco nas forminhas de brigadeiro número 5 e entrego naquelas embalagens de pizza, sabe? Você compra ela também em casa de embalagem, ela branquinha, sem nada escrito. Cabe certinho as 100 unidades ali dentro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, mais uma vez, de deixar o seu joinha, que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com alguém que você conhece e que está precisando muito de dicas e sugestões de coisas para fazer, para vender, para ganhar um dinheirinho. Então, muito obrigada a todos que acompanham. Que Deus abençoe as vendas de todos vocês, que vocês tenham muito sucesso nas vendas, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!